Olá pessoal, meu nome é Sinelma, eu faço parte do time de artesãs da Círculo, sou professora de patchwork, estou aqui para mostrar a vocês como a gente vai fazer essa pecinha a partir do nosso tecido de decoração natalina que estão arrasando. Para esse trabalho você vai precisar do tecido de decoração natalina da Círculo, tecido para o fundo, manta, adesivo instantâneo, fitas decorativas, alfinete, uma tesoura, o ferro de passar e a máquina de costura. Então vamos começar o trabalho retirando a decoração que você deseja. Retire com a folga ou uma margem de costura para depois poder fazer é a costura da peça. Ó, estou deixando uma distanciazinha de um centímetro em volta do tecido. Então essa é a pecinha que a gente vai trabalhar, qualquer uma que você queira fazer desse tecido fazendo você vai proceder da mesma forma. A pecinha escolhida, né, um tecidinho para fazer o forro, que eu cortei mais ou menos do mesmo tamanho. Nesse momento que a gente está fazendo esse passo a passo, não é necessário ir igualando os tecidinhos, eu posso deixar eles até de tamanhos diferentes. Então, a pecinha com o direito voltado para cima, o forro com o direito encostando no direito da pecinha, então o avesso voltado para cima. É bacana quando o forro cobre toda a pecinha e eu sei que ele vai ser bem encoberto. E uma manta para dar consistência nesse trabalho do tamanhozinho do forro, certo? Então essa aqui é a minha montagem. Agora nós vamos para a máquina de costura, fazer a costura em volta da minha pecinha. Então a gente montou a manta, o forro e a pecinha que eu vou usar para decoração. Essa pecinha a gente percebe que tem um lacinho aqui na ponta, ó. Então eu vou vir costurando rente ao desenho e quando eu chegar na história do lacinho eu vou afastar um pouquinho para não cortar o meu lacinho quando eu estiver costurando. Não preciso contornar bem certinho o laço, posso vir e fazer uma ondinha mais afastada e depois voltar a costurar. Vou começar a costurar do meio desse espaço que é maior, porque eu vou fazer minha abertura aqui nessa lateral, certo? Vamos começar então, assentando a agulha para ficar bem aonde está a marca do meu tecidinho. Vou começar a minha costura. Então não precisa ter pressa, vou arrematar o comecinho que é para quando eu virar, não ficar desmanchando a costura aqui no início. Vou tentar seguir o máximo que eu puder o desenho. Pode parar, virar a máquina, né? Ó, agora quando chegar perto do lacinho, vou fazer esse contorninho mais afastado. Essa pecinha que eu estou costurando a máquina, quem não tiver máquina de costura, também pode fazer toda essa costura aqui manual, que vai ficar bem bacana. É só seguir aqueles ritmos de costura à mão, né? Três pontinhos para frente e um para trás, que fica bem legal. Também pode usar a tesoura de picote e fazer uma costura de ponto caseado. Esse tecido de decoração aqui veio prontinho para a gente se divertir. Opa, quase que eu ia passando direto. Pronto. Já cheguei aqui onde eu ia fazer meu arremate. Certo? Então, agora que eu já costurei, eu vou fazer o recorte do excesso de tecido. Quando a gente está fazendo essas pecinhas de decoração, é bem bacana deixar o tecido sobrando em volta. Só recortar mesmo o tecido depois que a pecinha estiver costurada. É o melhor para ficar bacana esse trabalho. Então, agora que eu já fiz, vou fazer o recorte. Ó, não deixe uma margem de costura muito grande, porque senão vai formar um volume muito largo aqui na lateral. Quando eu vou chegando perto da onde eu deixei a minha margem de costura, aonde eu deixei a minha abertura para virar, eu vou deixar um pedacinho maior do forro para facilitar esse fechamento. Então, feito isso, é só desvirar. Desvirou, vamos para o ferro. Eu uso muito esse descosturador para ir puxando as dobrinhas para fora. Gente, está super fácil de fazer a decoração natalina esse ano, com essas pecinhas aqui. Você pode fazer junto com as crianças até, e aí todo mundo se divertir. Ó, aquele pedacinho que eu deixei a mais aqui, ó, do forro e da manta, é para facilitar essa dobradura aqui para dentro, ó. Então, eu já dobro a manta e o forro, depois a parte de cima, é só alinhar. Agora, vamos para o ferro, para deixar ela bem assentadinha. Então, agora passando, para ela ficar bem assentadinha. Como esse tecido é de algodão, não tem problema que não vai aderir, nem desmanchar, né? Feito, ó, a minha pecinha, agora tem o fechamento para fazer aqui, que é aquela aberturinha que a gente deixou para virar. Esse fechamento, você pode usar o adesivo para fechar aqui na lateral também, que é a cola instantânea. Não precisa muito, só um pouquinho. Colou, já fecha, para não derramar. Pode secar com o ferro. E está feito. Meu acabamento bem perfeito com a colinha. E aí, vamos usar também a fitinha de voal da Círculo, para a gente fazer os lacinhos. E também lembrar que essa fitinha vai ficar linda nos presentinhos natalinos, que a gente vai fazer também. Do mesmo jeito que eu usei a colinha para colar na lateral, fechando, também vou usar a colinha aqui. Pressionar. Aqui já é melhor eu não colocar o ferro, né? Deixar ela secar naturalmente. Porque aqui, com uma fitinha de voal, o ferro quente pode derreter. Então, assim como foi feita essa pecinha que a gente acabou de montar, tecido, forro, manta, costura, vira, eu também posso fazer todas as outras que estão nesse tecidinho aqui natalino. Olha que graça. Ó. Essas aqui, a gente fez do mesmo jeito, e antes de fechar, preencheu a abertura com plumante. Então, daí ela ficou com esse efeito 3D. Ficou uma graça. Eu adorei. Minha árvore de natal vai ser toda decorada. E sem contar com a botinha para decoração de porta, que já está perfeita. Com tudo prontinho. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um beijão e até a próxima.